Olá galerinha do nosso canal! Hoje eu vim trazer outra receita deliciosa e as crianças vão amar! Vamos fazer uma gelatina com duas camadas. Você vai precisar de dois sabores de gelatina diferente. Aqui tem dois, duas gelatinas de limão e uma gelatina de uva. E uma caixinha de creme de leite. Vamos lá galera! Essa sobremesa é uma delícia! As crianças amam! A forma que eu vou fazer a gelatina já está untada. Eu untei com óleo para facilitar depois para desenformar a gelatina. Primeiramente eu vim fazer a gelatina de limão. Você vai colocar 400 ml de água quente. Gelatina. Vocês podem escolher o sabor que vocês quiserem, tá bom? Eu escolhi de limão, que é a que eu tinha aqui em casa. E eu irei fazer a de limão. Mexa bem, tá galera? Para dissolver bem dissolvida. Aqui é a primeira parte da gelatina. Olha, bem mexidinho. Gente, é fácil de fazer. As crianças vão amar porque fica muito diferente e gostosa. Dissolvi bem. Agora eu irei colocar na forma. A forma já está untada com óleo. Não esqueça de untar a forma, tá galera? Para depois ter mais facilidade para desenformar a gelatina. Mexe bem, mexidinho. E leva para a geladeira. Duas horas na geladeira, tá galera? A primeira parte da gelatina já está pronta. Agora vamos fazer a segunda parte. Vamos lá, meninas? Você vai fazer dessa maneira. Você vai adicionar meia xícara de água quente. A água tem que estar quente, tá bom, meninas? Vai colocar a gelatina. E vai bater. E vai bater. Agora você vai adicionar o creme de leite. Vai bater também. E vai bater. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É muito gostosa, as crianças vão adorar Olha, fica o creme do mousse embaixo e a gelatina fica em cima, tá vendo? A gelatina pura fica muito gostosa Galera, as crianças adoram essa gelatina Fácil, é fácil, rápido, vai pouco ingrediente e é uma ótima sobremesa Se gostaram, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e compartilha o vídeo pro canal crescer, galera Tchau!